E atenção, viu, daqui a pouco tem o Jornal da Correio depois aqui do programa Cidade Alerta Paraíba a partir das 7 da noite, vem pra cá, me acompanha, vamos agora direto aos estúdios do JC saber com ela, Linda Carvalho, como é que vai ser o Jornal da Correio desta terça-feira. Boa noite, Linda. Oi, Jamar, boa noite pra você, boa noite aos nossos telespectadores. Tô esperando todo mundo pro jantar, pra falar em jantar, deixa eu pegar aqui minha caneca, rapaz. Peraí, tá faltando café, mas já já a gente abastece. Atenção, Gel, cadê o café, Gel, que linda, Gel. E você aí de casa, terminando o seu jantar, prepara aí também o seu café, que daqui a pouco a gente vai conversar.